O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e Parceiros buscam estratégia para implementar a educação alimentar e nutricional no currículo nacional. A discussão foi feita num seminário realizado na cidade da Matona. Nós temos como a finalidade de criar as linhas de orientação sobre as abordagens que devem ser dadas dentro dos conteúdos nas nossas escolas, no nosso Sistema Nacional de Educação. Por outras palavras, nós podemos até ter o apoio dos parceiros na produção de materiais sobre educação alimentar e nutricional, mas estes materiais devem estar alinhados com os currículos existentes no nosso Sistema de Ensino. E daí que nós decidimos fazer este encontro, convidando os intervenientes todos. O objetivo da educação alimentar e nutricional é influenciar a mudança de comportamento e a adoção de bons hábitos alimentares. Nós estamos em processo de trabalhar no sentido de alterar ou influenciar positivamente os hábitos alimentares e nutricionais das comunidades. Mas nós achamos que o retorno é positivo, pois as comunidades aderem e olhamos isto como sendo uma oportunidade para que eles tenham mais conhecimento e possam fazer melhor para a sua própria saúde. Acreditamos que depois de ser feita uma avaliação já do programa, podemos notar que efetivamente já melhorou alguma coisa a nível das comunidades. O Ministério da Educação e parceiros esperam contribuir também para o combate à desnutrição crônica, um mal que afeta o país. Bem, Moçambique, a desnutrição é multicausal, na verdade. Temos a questão dos pilares da segurança alimentar, que são todos eles afetados, desde a disponibilidade, o acesso, o uso e a utilização dos alimentos. Há problemas na produção, em alguns locais. Há locais com uma elevada taxa de produção, mas não há um aproveitamento devido desses alimentos que são produzidos. Assim como as próprias combinações alimentares em termos de preparações diárias, de quantidades e qualidades alimentares. Isso pode estar relacionado também a fatores tradicionais, como mitos. Conforme de combater a desnutrição, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano está a implementar o projeto Lanche Escolar em sete províncias, estando a evitar esforços para abrangir todo o país.